Então agora é a vez dos taurinos, vamos falar com eles. Taurinos, a espiritualidade está em alta para que você enxergue realmente os seus relacionamentos como algo bom e algo positivo. Tenha um pouco mais de calma ao lidar com as pessoas da sua família nesse momento. Se você está num relacionamento também, use a sua libido, a sua sensualidade, para dar uma forçadinha um pouco mais, deixar a coisa mais bonitinha, mais tranquila, mais gostosa. E se você não tem ninguém nesse momento, aproveite, porque pode ser que as águas venham para o seu lado e as coisas sejam facilitadas para você. Na saúde e tranquilidade, você pode colher frutos positivos se você plantou coisas boas. E aí você vai colher e muito. E muita coisa boa mesmo, saúde muito boa. Aproveite para se alimentar um pouco melhor. Aqui nós temos também, no dinheiro, uma surpresa imensa chegando para o taurino. Então olha só que interessante. Pode ser um emprego, pode ser uma promoção, pode ser um presente que você espera há muito tempo. Pode ser, de repente, um curso que você venha a fazer, como pode ser também um ganho inesperado de dinheiro. Use as ferramentas que você puder para poder fazer essa atração vir ao seu caminho mais e mais. Ok, ótima semana para você do Signo de Touro também. Então até a próxima.